Tem pistola cromada personalizada, a radinho é o maior tem fuzil de luneta Joga a xereca por cima forte, que o Isaac é faixa preta Joga xereca por cima forte, mano o Decker faixa preta Joga xereca por cima forte, que o Wander faixa preta Faixa preta, faixa preta, que o Wander faixa preta Me forte, me forte, me forte, me forte, me forte, me forte, me forte Sem sentimento não quero saber de rede atual Vai me comendo de janeiro até o natal Vai me comendo de janeiro até o natal Vai me comendo, vai me comendo, vai me comendo, vai me comendo Mil forte, me 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 forte Tem pistola cromada personalizada, a radinha ou a maior tem fuzil de luneta Tem pistola cromada personalizada, a radinha ou a maior tem fuzil de luneta Joga xereca por cima forte, que o Isaac é faixa preta Joga xereca por cima forte, mano o Decker faixa preta Joga xereca por cima forte, que o Wander faixa preta Faixa preta, faixa preta, que o Wander faixa preta Me forte, 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 me forte Sem sentimento não quero saber de rede atual Vai me comendo de janeiro até o natal Vai me comendo de janeiro até o natal Vai me comendo, vai me comendo, vai me comendo, vai me comendo, vai me comendo Mil forte, me 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 forte Tchau, tchau.